Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Plano em Alta E hoje um vídeo épico, rapaziada Épico A Epic Game, nossa parceiraça aqui do canal Mandou duas caixas de Collector Boosters de Dominária Unida Pra gente fazer um unboxing insano pra vocês, tá? Vem 12 Boosters em cada caixa, então o total são 24 E a grande graça dessa coleção é que a Wizards Ela simplesmente encontrou num galpão perdido nos Estados Unidos Boxes e mais boxes, caixas e mais caixas da coleção Legends Uma das primeiras coleções do Magic Com cartas simplesmente sensacionais na lista E cartas raríssimas e que valem muitos milhares de dólares Elas pegaram essas caixas, abriram, pegaram as cartas e colocaram Dentro dos Boosters que a gente tem na coleção Dominária United Só que essas cartas só saem nos Collectors Boosters Então se vocês quiserem tentar pegar aí As cartas, umas cartas raríssimas aí do Magic Tem o Tabernáculo, por exemplo Que eu acho que vale mais de 20 mil reais essa carta Já pensou a gente abrir um aqui? Meu Deus, cara Enfim Tabernáculo que vale mais de 20 mil reais, eu acho A gente pode achar Eu acho que é muito difícil porque essas cartas foram embaladas e enviadas pro mundo todo É praticamente você encontrar um bilhete premiado do Willy Wonka Da Fantástica Fábrica de Chocolate Então, honestamente, se alguém tiver sorte de abrir uma dessas cartas A pessoa é, sei lá, é como se ela tivesse ganhado na Mega Sena Mas a gente tá aqui não só pra buscar as grandes cartas de Legends Mas também pra abrir e tentar abrir muitas cartas lindas, maravilhosas Já que o Collector Booster vem aí com as versões de arte estendida Arte alternativa Foil, entre muitas outras coisas Eu que tô apaixonado por essa coleção Porque tem, por exemplo Os terrenos vitrais da Magali Villeneuve Meu Deus, como eu tô apaixonado Eu ainda vou montar um Commander Só de cartas com artes feitas pela Magali Villeneuve E vai ter a base de terrenos dela, com certeza Então, sem mais delongas Vamos abrir essas caixas aqui Lembrando, se você quiser comprar uma Collector Booster Box Ou os boosters avulso pra você, né? Sem ser a caixa inteira Sei lá Ah, Thiago, tô sentindo... Estou sentindo que tô com sorte essa semana Vou comprar um Collector Booster Vocês dão um pulinho lá na loja da Epic Obviamente, se vocês estiverem em São Paulo Puderem ir na Liberdade A loja é fantástica Vocês precisam conhecer ela Agora, se vocês não forem de São Paulo Ou não puderem dar um pulinho lá na loja física Vocês compram através do site Epicgame.com.br Tá no link aí na descrição Beleza? Lembrando que tem uma coisa muito boa Se você por acaso... Ah, Thiago, não quero comprar a Box Não quero comprar o Booster Quero comprar essa cartinha linda Essa Liliana Foil Que você vai abrir aí Essa Liliana Foil Eu quero comprar ela Então você vai lá no site da Epic Game E você pode usar o cupom Planinauta Pra comprar com 5% de desconto Qualquer carta de Magic avulsa Beleza? Então é isso Enrolei muito Vamos lá Vamos agora pro vídeo E vamos abrir essas duas boxes maravilhosas Tem uma coisa, tá, galera? Estou gravando com o pessoal da Twitch Estou gravando esse vídeo ao vivo Numa segunda-feira à noite Onde normalmente a gente tem feito Mesões de Commander Com os apoiadores do canal E depois a gente tem aí Alguma coisa legal Às vezes um unboxing Às vezes algum bate-papo especial E o pessoal aí, ó Já tá mandando recadinho pra vocês aí Tá difícil, né, rapaz? Já começou... Já começou difícil Não façam isso Não usem o dente pra rasgar as coisas Eu tô usando o meu Porque eu fui no dentista recentemente E tá tudo certo com o meu dente Ó Primeiro detalhe que eu quero mostrar pra vocês Nessa box, né Cara A box é foil Olha isso, cara A box brilha Que coisa surreal Olha esse pequeno detalhe Maravilhoso Que é nada mais, nada menos Do que o logo antigo do Magic O novo logo do Magic É esse aqui, né Que é um logo mais recente Que a gente tem visto, né Nas campanhas Nos produtos No jogo digital Só que esse aqui O logo antigo É o logo que tem Na parte de trás das cartas E é uma coisa Que traz muita nostalgia, né Para os jogadores mais antigos Do Magic Com esse fundo da cor da carta Tá vendo Na parte de trás da carta Coisa que não mudou até hoje, né Se pergunta Pô, Thiago Por que eles não mudam aí, né Esse Eita Que veio um negócio aqui Que eu nem sabia, rapaziada Box Topper Meu Deus Eu nem sabia que vinha isso Eu vou deixar pra abrir isso primeiro Porque eu Realmente Tô muito curioso Pra saber o que vem Nesse box top Por que que eles não mudam, né A parte de trás das cartas Simplesmente, galera Porque Como o Magic Ainda é o jogo que ele Pode ser jogado Sem o shield, né Sem os plásticos Que protegem As cartas, né Na parte de trás das cartas Então Eles vêm Com a mesma arte Na parte de trás Desde que ele foi lançado Lá em 1993 Mesmo já tendo atualizado Mesmo já tendo mudado, né É Aí ao longo dos anos O logo Enfim O estilo Etc Vou botar as pilhas aqui E aí conforme eu for abrindo Eu vou botando aqui, beleza? Vamos lá Que agora Eu vou abrir Cadê? Pera aí Deixa primeiro eu Opa Tá Eu vou pegar E botar o foco aqui Bem bonito pra vocês Tá vendo? Vamos abrir isso aqui Que eu não faço a menor ideia Do que vem, tá? Ah Eu acho que eu sei O que que vem aqui Eu acho que são Aquelas cartinhas Que eles pegaram Daquelas coleções antigas, né De Legends mesmo E transformaram em lendas novas Não é isso? Eu acho que é isso Ó, ó, ó Rasputin É exatamente isso Rasputin Coloca o marcador de sonho nele Pra cada oponente Que você tem E aí cada oponente Cria um Goblin Barra 1 Eu posso virar ele Remover um ou mais Marcadores de sonhos dele E adicionar aquela Coridade de mana Incolor E eu posso virar Remover o marcador de sonho dele E criar Um Cavaleiro 2-2 Com proteção Ao vermelho Eu acho honestamente Que essa carta Ela tem um flavor Interessante Mas Não consigo ver Um power level De jogo Assim Alto nela Pro commander, né Obviamente que É uma carta Que por exemplo É válida no No Legacy Pode ser Legends Retold Muito obrigado Fernandinho Os Legends Retold São as lendas, né Lá de Legends Só que de uma forma Redesenhada, né Até porque Essas cartas Daquela época Elas são listas reservadas E não podem ser reprintadas, né Eu não sei se eu gosto Dessa carta não, tá gente Honestamente Não sei se eu gosto Dessa carta não Mas enfim Tá aí Tá aí Nossa Box topper Meu Deus Vamos começar agora Ah, ó o barulhinho 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 Vocês gostam? Nossa, eu gosto muito Desse barulhinho, rapaziada Seba Abre, demônio Mano Não abre É isso, rapaziada Por que que esse booster É caro? Porque Vem cartas Ultra raras E mega Caras Não Porque a Wiz Desgasta Todo o O budget Do ano Encola Olha isso, cara É sério É É muito sério Olha isso, cara O bagulho tá colado Como se não Como se não houvesse Amanhã Ah, muito bom Também Todo booster Vem com token Dupla face Foil Tá Olha que sensacional Vocês sabem Vocês sabem que token é esse, né Powerstone Pra quem vem acompanhando o canal aí Os últimos unbox As últimas lives Viu que eu abri Três carnes Até agora Rapaziada Três carnes Será que a gente já começa abrindo aqui um Ah não Esse aqui Eu confundi com set Booster Esse aqui não vem o Terreno e arte na frente Acho que o terreno vem na terceira ou quarta carta Por enquanto Várias cartas normais, né Somente foio Todas as cartas do booster aqui Não são full art Versão estendida Todas são foio Oh, meu Deus Que coisa Então, ó Os terrenos vão vir no slot 7 Bem Se eu não estou errado Os terrenos vêm no slot 7 Olha que coisa maravilhosa Maravilhosa Eu Ai Ai, Epic Você Ai, Epic Muito obrigado por isso, Epic Olha, essas versões vitrais estão lindas, lindas, lindas Eu vou até separar Tá Começamos por um Usa Assemble the titans Usa Usa É Reúne os titãs, né Enfim Ah Squire 4 Você pode revelar uma carta do topo do Sogrimorio Se for um Planeswalker Você revela É Eu não sei Eu não sou muito fã dessa carta, não Não sei se ela vai ver jogo, não Mas eu não sou muito fã, não Serra Redeemer Ok Custo 5, 2, 4 Ah Ela é de Ela é de Commander? Não Acho que não, né Esse não é o símbolo do Commander É o símbolo da coleção normal Voar Quando outra criatura com poder 2 ou menos 3 campos de batalha Sobre o seu controle Coloca 2 marcadores mais um mais um Naquela criatura Interessante Também não sei se vai ver jogo no Construir de 60 cartas Mas é uma carta muito linda E dá pra jogar um comandezinho, hein Tati Ovo Agora na versão Foio Aqui a gente já abriu duas raras, né Esse slot poderia ter sido mais uma rara, tá Mas infelizmente não foi E... Ramirez De Pietro Olha o meninão aí Cara, a versão Como é que é o nome dessa versão aqui? É Foio Etched Que beleza, hein Foio Etched Ramirez De Pietro Pillager É... Bonito, né Galera que gosta de piratas aí Uma boa cartinha pro deck de piratas E... Olha Essa é de Commander Essa é de Commander É o Rameses Rameses Assassin Lord Custo 4, 4, 4 Death Touch Outros assassinos que você controla Gão mais um mais um Cara que é um Lord De assassinos E toda vez que o jogador Perde o jogo Se ele for atacado Esse turno por um assassino Você controla Você ganha um jogo Caralho, que maneiro Que maneiro Ooooooo Opa Gente, tem mais duas cartas ainda Meu Deus Meu Deus Braids Arte alternativa Galera 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 Que delícia Então, ó Contando aqui É uma, duas Três Quatro raras num booster só E por último Nossa Essa carta é muito roubada Gente Eu não sei nem mais como Como dividir as cartas aqui Cara Eu vou, sei lá Botar nas pilhas aqui Essa carta é muito roubada Lá no War Green Widow Custo 3, 4, 3 Alcance atropelar E você pode pagar 8 e devolver ela Do seu cemitério Pro campo de batalha E a habilidade Custa 1 a menos Pra cada tipo Externo básico Isso aqui Num limitado Num draft Nossa, eu vi gente Jogando com isso aqui No pré-release Cara Surreal Muito forte Essa carta E aí Primeiro boosterzinho Hein Nossa Sucesso Lindo Por que tem Tep aí de duas vezes Nessa carta Vixe Qual delas Gente Sério Tá muito difícil De abrir esses boosters Será que eles Será que eles fizeram isso Por Cara Tá muito difícil De abrir esses boosters É sério Será que eles fizeram isso Por causa das lendas Né Será que né Por conta deles Terem feito Enfim Sei lá Qual das cartas Aranha Erro de texto Nossa Muito bom Devolver É Devolver Ela Pro campo de batalha É Tep aí de Tep aí Virada No Jiraya Virada pra caramba Tokenzinho de elemental De uma das minhas Criaturas favoritas Incomuns Dessa coleção O Lagomus Ou Logomus Né Enfim Vamos lá Ai meu Deus Vamos Citizen Arrest Adoro essa cartinha No draft Ai Deus Cara Uma coisa Que eu tenho dúvida E aí a gente vai poder saber Com certeza Abrindo duas boxes É se todos os terrenos Que vem Pô Braires of Bind Esse booster Tá bom Pra jogar de branco Eu acho que sim Eu queria saber Se todos os boosters Vão vir Com artes vitrais Foil Da Magali Eu espero que sim Eu espero que sim Pelo menos os dois primeiros Vieram né O Aron Foil Uma Rada Rada's Firebrand Foil Um Anointed Peacemaker Essa cartinha Essa cartinha eu quero Eu gostei muito dela Eu acho que ela vai ver Eu acho que ela vai ver Um jogo legal Cara Gostei bastante Dessa carta Vemos uma Rada aí Jasmine Carta de Comandante Vira A branca Verde E Uma mana Verde e branca Só pode conjurar Mágicas de criaturas Sem habilidades E as criaturas Que você controlar Sem habilidades Não pode ser Procurado Por criaturas Com habilidade É o PV bombado Shira Isso é incomum né Shira The Golden String É Inseto assassino Voar ímpeto Toda vez que ele ataca Você coloca um Marcador de ovo E outra criatura Sem o marcador de ovo Toda vez que a criatura morre Se não tiver O marcador de ovo Se ela atir O marcador de ovo Você compra uma carta Que coloca um Caraca Que doideira E Sten Sten Não foil Tem mais uma Rivais Ó Eu não Eu não gostei muito Da Tá vendo Tá muito ruim De ler As cartas O nome das cartas Nesse Nesse frame De vitral Tá Tanto foil Quanto normal Os dois estão Muito ruins De ler Eu achei Isso uma falha De design Da wizard Bem grave Assim Pra ser muito Sincero com vocês Não Não vou passar Esse pano Pra wizard Não galera Eu achei Essa uma falha Uma falha De design Bem grave Vamos pro próximo Que saiu de bom Até agora Que saiu de bom Até agora Algumas coisinhas Ah Essa é uma braids Versão Alternativa Olha o cavaleiro Com proteção vermelha Lá do Caga A gente abriu O Rasputin E saiu o cavaleiro Do Rasputin Legal Eu quero um tabernáculo Rapaziada É só isso que eu quero Um tabernáculo Outro citizens arrest Eita 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 O que O que O que Do nada Do nada No meio Do booster Wizard Não é assim Que se faz wizards No meio Do booster Uma carta De legend Tudo bem Que é um giant strength Né Criatura alvo Ganha mais dois Mais dois Mas gente Gente Isso aqui É Cara Isso aqui Gente Deixa eu ver se tá com cheiro De carta antiga Caralho Tem cheiro de carta antiga Rapaziada Gente Olha Olha a diferença Olha a diferença De print Ela é bem mais escura Tá vendo Tão vendo Dá pra ver a diferença Bem mais escura Cara Que carta maneira Tem cheiro de carta antiga Velho Eles não Não fizeram sacanagem Com a gente não Nossa Relic Legends Foio Linda Isso aqui Pra commander É muito bom Isso aqui Pra commander Sabe onde cai bem? No deck Da de rada Dou quatro reais Né Agora Pô Numa carta Que eu abri Ao vivo Na live E que vai pro youtube Depois Se dá quatro reais Pô Tá de sacanagem Né No mínimo No mínimo Tem que dar cinquenta O Ué Não Outro não Esse é o terceiro booster Né Pô Isso aqui Perdi as contas De onde vinha O negócio aqui Ó Meria Foio Tem uma galera aí Querendo montar Commander Dessa menina Aqui Já pode Comprar aí O Sua Meria Arte Vitral Foio Na Epic Game Empower Meria Mais uma cartinha De comando Tori Toro Alki Esse é Legend's Retold Não é? Esse é Legend's Retold Não é? Bonito Rogar Care Keep Overlord Vou botar os Legend's Retold Aqui Já saiu outro Legend's Retold Não saiu? Has Has On Também é Legend's Retold Ai gente Eu Devia estar aqui Com a lista Dos Legend's Retold É o pai do Rogar Aqui O Rogar Has On Shaper of Sand E Jaya Fire É Fire? É Fury Jaya Fury Negotiator Negotiator Full Arte Foio Bela Bela F F aí Se você está Se você está Assistindo Esse vídeo No Youtube Neste momento Apertem Deixem uma mensagem De De Respeito Pra Jaya No chat Agora Igual o chat Da Twitch Tá fazendo Essa Essa daqui Acho que até Agora Foi O Mais brabo Que a gente Abriu O que vocês acham? Acho que eu vou botar Isso aqui tudo junto Vou botar Esse Coisa Aqui também São as cartinhas de Legends Retold Commander Todas elas são Legends Retold Ou elas são de Commander Eu estou completamente perdido Chat Me ajuda Pelo amor de Deus Completamente Eu estou me sentindo O Fibletip Fibletip É Fibletip Fibletip Vamos lá Foram 3 boosters Só até agora Parece pouco Parece Mas não é não Cara São 12 Boosters Em cada Em cada box Dessa Abri mais um tokenzinho De elemental Que do outro lado É um Porra Todos os tokens São soldados? Ai não entendi Vamos lá É Tartaruguinha Que eu não gosto Nada contra as tartarugas Mas não gosto Negate Coisa de mau caráter E Extinguish Light Cara Por que a Wizard Tem que lembrar o tempo todo Gente Que a Jaya morreu Cara Tudo Legend Retold Né Obrigado Fernandinho Então aquela dali É a pilha Do Legend Retold É o Bird Caraca Que lindo Ó Abriu uma planície Uma Um pântano Uma montanha E uma ilha Só falta abrir A floresta Agora Solcanar Mítico Mano Pera Peraí Gente Calma Calma que esse foil Gente Esse foil é texturizado Gente Esse foil é texturizado Esse foil é texturizado Gente Gente Pera Pelo amor de Deus Olha isso Olha Olha isso Que coisa Absurda Aqui é normal Mas aqui é texturizado Cara Tá vendo ali o brilho Diferente Tipo um etched Que isso Velho Que coisa linda Nossa Que coisa linda Ooooo PV bombado Foio Dois pv's Dois pv's Bombados Vhack Gostei muito Desse carinha Gostei muito Desse carinha Najal Izete Outro Ramires De Pietro Orca Cis Demon Shana Pena que não é da Arte da Magali Villeneuve Queria a Shana Da Magali Villeneuve Que é bem mais Bonita Apesar dessa daqui Também ser bonita Pena que ela não é foio Cara Aquela é mítica Nossa A Shana é mítica Achei que ela fosse rara Plaza of Heroes Full Art Foio Cara Essa carta é boa Essa carta é bem ok Inclusive Também dá pra jogar No deck da Dihada Cara Eu acho que eu vou muito Pegar esse deck da Dihada Se vocês não viram ainda Se vocês não viram ainda É Ou já saiu Ou vai sair em breve Gameplay De Commander Da Dihada E também o vídeo Com análise E dicas de upgrade Do deck dela Beleza? Muito em breve Se não saiu Vai sair muito em breve Vamos caralho Ó Esse aqui Será que deve vir Quantas Legends Por box Acho que Talvez uma No máximo né Porque a Shana Que isso Rapaziada Aí não Aí não Rapaziada Aí não Aí vocês estão perdendo O decoro Rapaziada Vamos lá Thrill of Possibility Calum Strike Team Eu odeio essa carta Gente De verdade Draft me fez odiar Esse carinha Esse aqui é bom Braids Os caras estão Com uma textura Esquisita Atrás Mentira Não Mentira 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 É mentira Na moral Porra Aí Caraca Eu tinha que jogar Sei lá No bingo Pô Eu devia conseguir Alguma coisa Não Sério gente Eu mereci alguma coisa Por isso Olha Eu abri 5 booster E abri 1 terreno de cada Isso devia configurar Bingo Eu devia ganhar um prêmio Devia ganhar uma panela De pressão Uma assadeira Um bolo Sei lá Muito bom ver anúncio Ver anúncio teu de unboxing Como assim Como assim cara Eita Esse é outro texturizado Outro texturizado Moleque Stand Paranoid Portisan Só lembrando Só lembrando ao chat Rapaziada Que eu tô gravando Vídeo pro youtube Tá E E aí Eu não vou interagir Tanto com o chat Agora Mas assim que a gente Acabar a gravação Eu falo com vocês Beleza Stand Texturizado Bonito Nossa Olha isso cara Surreal Eu quero essa chana Pra mim Cara Isso aqui é muito triste Na moral Eu acabei de jogar Com o deck Do 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 Jared Cartelion E essa carta Meu Deus cara Só vai me tradizer Memórias ruins Queen Alenal Texturizada? Não Queen Alenal Não texturizada Meu Deus Mais um Ramirez De Pietro Eu já tirei Todas as versões dele Até agora A foil A normal Sem ser foil A foil etched Outro As pudding Agora Pô Vou ser muito honesto Com vocês hein Pô Você botar Uma box Topper Uma carta Que vem dentro Do booster Podia ser pelo menos Uma carta Pô Garantida Rara Sei lá Quer dizer Isso é raro Mas enfim Cara isso aqui Isso aqui tá Muito lindo Isso tá Muito Lindo Na minha mão É barato Né de luz Caraca Shivan Reef Ó Meu amigo Só porque Eu já ia falar Cara Não veio nenhum terreno Ainda né Fuarte Foil Dessas Dessas Painlands Seguimos em busca Do nosso Do nosso Tabernáculo Zumbizinho E soldado Pô Mano Tem muito soldado Meu Deus Olha aí Terrenin Vocês viram A foto Que a pessoa Riscou o nome Riscou Entra The Battlefield Teped Entra em Campo Ibadá Virado E escreveu aqui O nome Da Old Dual Caraca Sensacional Sensacional Simplesmente Um gênio Quem fez aquilo Simplesmente Genial Battle Wig Mystic Cara Esse cara tem uma textura Outra ilha Uma textura muito Esquisita Nas costas Radar Ó The Fire Of Vigor Eu abri Três The Fire Of Vigor No meu No meu Pré-release E no meu Kit de premiação Cara Eu queria O The Fire Branco Nossa Essa carta É uma das minhas Cartas favoritas De Magic É simplesmente O Counter De turno extra Olha que carta Linda É minha carta Favorita De Magic É isso Quer dizer Uma das Rona Traidora General Marahaut Elz Dragon Elz Dragon Outra Orca E a Liliana Lilianinha 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 Eita porra Nemata O Primata Nemata é legal Uma galera querendo montar deck dele Chaotic Transformation Full Art Foil Bonito Bonito Gente Não é possível Será que eu não vou abrir Nenhuma Liliana Deus Gente Eu já abri um bundle Já abri dois kits Para release Já abri 18 bustas De premiação Não é possível Não é possível Sério Eu quero muito abrir Liliana É The Filer Branco E Sheodred Eu não abri nenhum Nenhum Liliana The Filer Branco Sheodred Não abri nenhum Power Em compensação Né Power Stone Três carnes Eu já abri Será que eu vou abrir Quantas carnes Nesse booster Nesse box Não abri nenhum Até agora Já foi metade Hein Estamos na segunda Metade da box Já É Abri uma Jaya Full Art Foil Arte alternativa Linda Mas não abri ainda Liliana Que eu tanto queria Que eu tanto quero Não abri o carne Que eu já abri várias vezes Olha o Ertai Bonito esse Ertai Acho que esse Ertai Vai ver jogo no T2 Hein galera Mais um texturizado Três Três cartas texturizadas Essas texturizadas Deve ser bem mais cara Né Alô Nerd Luiz Tem da Normal Tem da Fuarte Mas por enquanto Só tem foil Amigo All Valiant Veteran Vi uma versãozinha De De Humanos Soldados Na verdade Soldados né No No Pioneer Que eu fiquei Meio atiçado A montar Mas eu tô terminando Meu de Humanos Primeiro Burtuk Burtuk General Outro Outro general Heart Renders The Lady Of Otária É uma mítica Pô bonita Essa carta Hein Bonita Outro Stand Standing in Lantos E Ó Caraca Essa Ivy Alô Bruno Não Essa Ivy Pode ser sua Hein meu amigo Com 5% De desconto Ó Hein 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 Cara Preciso fazer academia Mané Pra abrir booster De colecionador De Dominário United Sério Bagulho Tá embalado Com a cola Do outro mundo Cat Warrior Vai na Cat Warrior E uma saprófita Vamos lá Stall for Time Carta maravilhosa De tempo Bugzinho Shore Up Timely Interference A Dragon Elas Eu ia falar Elias Cara Elias É foda Terreninho Ó Podemos dizer Já que todos os terrenos São Olha essa Ó Acabei de confirmar Hein Tem carta Que não é rara Nem mítica Texturizada Ó Essa Elas E o Core Aqui A arte alternativa Foio Tá texturizada Eu só tinha aberto Rara ou mítica Texturizada Joira Tiller and Jin Cartinha de Commander Zar Oznan Tobias Tobias Gente Tobias é foda Tobias é foda Tobias é foda Outro Rivais Outra Cara Olha Olha isso Cara Eu consigo abrir Duas Jaias E dois Carnes E eu não consigo abrir Dois Duas Liliana Cara Meu Deus Cara Eu não tô reclamando Não tô reclamando Pô Abriu uma Jafuart É Fó e uma normal Alternativa Não tô reclamando Linda 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 Mas eu queria Liliana Cara Eu odeio Elfo Meu Deus Não aguento mais ver Esse elfo Na minha frente Não aguento mais ver Esse elfo Na minha frente Tá bonito Por enquanto tá bonito Vamos lá Agora eu vou abrir Agora eu vou abrir Uma Sheldred Agora a gente abre Uma Sheldred Tá Tô sentindo Que esse booster É o booster Da Sheldred Ok Sand Warrior Phyrexian Iris So Tender Terreninho Bichinho Fadinha Marota Foguinho Hulik Terreno lindo Da Magali Vrenevia Bortuck Mais uma carta Em comum Texturizada Braids Foio Então temos Duas braids Pra coleção Até agora Uma com arte Alternativa E outra Foio Layline Off Binding Essa carta Aqui está Carésima Olha essa versão Maravilhosa Isso aqui vai ver Muito jogo Vai ver muito jogo Hulik Mons Outro Jasmine Aê Chatanaka Aê Chatanaka Eê Chatanaka Mais uma Legends Retold Danita Nossa Essa Danita Que tá Muito Braba Custo 544 É Iniciativa Vigilância Life Link E o Reef Esse Reef É bravo Também Mítico Né Reef Brabo Pra quem gosta de jogar de dragão Aí ó Me parece Um bom Comandorzinho Faltam 3 Boosterzinhos Só Pra gente Terminar O primeiro A primeira box Até agora Abrimos apenas Uma carta De De Legends Né Que foi Um Giant Strange Infelizmente Vamos ver se a gente É capaz De abrir duas Será que vem uma Pelo menos Em cada box Será que eles Abriram tanta Caixa assim Pra ter pelo menos Uma carta Em cada box Eu não sei Honestamente Eu não lembro De ter visto Nada sobre Esse lugar Nenhum De quantidade Né Rafzinho Mais uma Montanha Nael Outra Cartinha texturizada Pô Essas cartas Texturizadas Estão muito Bonitas Mano Keldon Flame Mage Stronghold Arena Elas Não é texturizada Outro Tobias Alô Tobias Pô Esse booster aqui Tá meio Esse booster aqui Tá meio esquisito Wizards Pra melhorar Pra melhorar Só uma Shodrad Fuarte Foil No fim Dele Pra melhorar Só uma Shodrad Fuarte Foil Meu Deus Fomos enganados Fomos enganados Que que é isso Ai Wizards Ai Wizards Você me enganou Wizards Meu Deus Fui tapeado Ornitóptero Que bonitinho Antigamente A gente pagava zero Pra fazer Ornitóptero Agora a gente faz Ele como Tolkien Estamos na primeira box Ainda meu amigo Florecinha Esse é o penúltimo Booster Meu Deus Eu vou abrir Uma loja De Stronghold Arena Academy Loddy Master Aron Toro Walker Outro Hirtai Ai Que coisa Linda Cara Eu quero muito As cavernas De coisas Fuarte Pro meu Pro meu Pro meu Modern E eu nem jogo Com o meu Modern Mais Tá ligado Nem jogo Com o Modern Mais Olha só Ui Olha só Precisamos Falar Sobre Duas cartas Iguais Do mesmo Booster Rapaziada Precisamos Precisamos Falar Sobre Ter duas Cartas Iguais No mesmo Booster Tá Precisamos Falar Sobre isso Cara A minha pilha De raras E míticas Tá quase Do tamanho Das comuns Em comum É muito Bom Collector Booster Box Gente Muito Bom Último Booster Rapaziada Última Chance De abrir Uma Liliana Ou uma Shieldred Aqui Outro Ornitóptero Nesse Primeiro Nessa Primeira Box Vamos lá Quem Confia Digita 1 Quem Não Confia Digita 2 Vamos Ver Teremos Liliana Teremos Shieldred Teremos O Defiler Branco Temos Squee Texturizado Temos Squee Texturizado Brabíssimo Horde Migration Essa carta Ela vem promo No bundle Tá Gente Se alguém gostou Dessa carta Quer pegar ela Ela vem promo No bundle Ou Houtedin Esse cara é bom Ih Botei Não vai errado Pera aí Esse cara é bom Half Normal Sem textura General Razazon Nemata É agora Ou é aqui Ou não é Sheodred Ou Liliana Não é Nenhuma Das duas É o Anointed Peacemaker Ok Tá Primeiro Primeira box A gente não abriu Nenhuma Shoulder De nenhuma Liliana Mas Não podemos É Abrimos Duas Braids Inclusive A gente abriu Um booster Que veio a Braids E a Jaya Abrimos Duas Braids Abri Muita coisa Que eu gosto Também Abri uma Jaya Foil E uma E uma E uma Braids Quarta alternativa E abri Três Anointed Peacemaker Abri Pô Abri Três Três Stronghold Arena Dois Shivan Reef Abri Shana Abri Bastante Coisa Legal Mas Eu acho Assim Pelo menos De vista Assim Passando Por alto As cartinhas Que eu mais gostei Foram Essas Daqui Foi uma Braids Foil E uma Braids Full Art Normal E uma Jaya Fire Negocator Full Art Uma Foil Uma Normal Brabinho Brabinho Vamos pro Próximo Rapaziada Vamos pro Próximo Então Vamos lá Paradinha Rapidinho Só pra poder Abrir a caixa Não demorar Muito Temos nosso Box Topper Aqui Vamos ver Qual Carta Esse box Topper Eles nem Gastaram cola Rapaziada Aqui Nem gastaram cola No box Topper Esse É um Toru Alck Mais uma Carta Incomum No box Topper Ok Tipo Não Vou Reclamar É uma Carta Mais No Booster Na Caixa Dragão Engole Mundos Meu Deus Será Que Dá Dá Pra Tirar Carta Da Deliste Aqui Acho Que Não No Collector Booster Nem Se Que é Um Dragão Já Vi Dois Sair Deliste No Primeiro Booster A gente Não Abriu Nenhuma Da Deliste Na Primeira Caixa Vamos Ver Na Segunda Que Agora Se Captain Skull Jaya Farinado Crystal Grotto Urg Monstro Ingeland Nael Texturizado? Nael Texturizado Olha Quem Vem Comecei De Braids Na Primeira Caixa Comecei De Braids Na Segunda Mas Nesse Aqui Tem Uma Liliana Tem Um Lorde De Clérigos Será Que Não Tem Uma Liliana Nesse Booster Tem Tobias De Novo Tobias É Um Nome Engraçado Tem Uma Orca Também Tem O Sulfurose Spring Love Por Último Uma Ive Tá Bom Tá Bom Tá Mais Ou Menos Estudei Com Tobias Essa Daqui Foil Mas Eu Abri Normal Aí É Triste Abri Fuarte Mas Não Abri Foil Pô Falta Mais Uma Braids A Gente Fecha O Play Set Galera Caraca Olha Esse Tolkien Que Engraçado Sand Warrior E do Outro Lado Um Soldado Obviamente Né Cara Jaya Quando a Abre A Jaya Abre Ela Morrendo Esse Cara É Muito Bom No Limitado Outra Meria Fechamos Play Set De Anointed Peacemaker E Só Carta Bonita Foil Fuarte Temporário Lockdown Abri Uma Dessa Que Eu Já Botei No Meu Zur Rafinho Generalzinho Esquizinho Rasezão E Liliana Coé Coé Rapaziada Coé Rapaziada Ih Caraca Essa Meria Aqui É É Texturizada Mané Texturizers Meria Ótima Comandante Sim Eu 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 Tô Achando Estranho Que Ainda Não Vi Ninguém Com Comander De Meria Ainda Pra Atazanar A Minha Vida Pomba Da Paz Vanquishers X Jito Zinho Goblin Zinho É É Que Que Caraca Que Doideira Que Doideira É De Commander Toro Alc King Dariense A gente Não tinha aberto Nenhum King Dariense Cara É Muito Brabo Cara No No Limitado Carneo Meu Quarto Carne Que eu Abri É Isso Rapaziada Quarto Carne É Uma Certeza Vida É Que A gente Vai Abrir Um Carne Né E Um De Ginzado Nossa Cara Duas Jaias E Um Carne Até Agora E Nenhuma Liliana Já Temos Um Churra Cheio De Carne Pô Nenhuma Liliana Mer Folquinho Bonito Essa Ficha E Um Bird Caraca Eu Abri Dois Carnes Na Minha Primeira São Do Pré Release Abrir Um Carne No Bando Legendary Oh My God Digam Que Isso Vale Alguma Coisa Por Favor Gente Evil Eye Of Arms By Gore Caraca Que Nome Esquisito Evil Eye Of Arms By Gore 24 Qual é Isso Aqui é História Rapaz Pessoal Isso Aqui Veio De Um Galpão Perdido No interior Dos Estados Unidos Rapaziada Isso aqui Tem História Ó Isso aqui Tem cheiro Dos anos 90 Brother Isso aqui Tem cheiro Dos anos 90 Vocês nunca Mais vão Abrir um Booster Com cheiro De anos 90 Na vida De Vocês Nunca Mais Pô Pô Isso aqui Eu faço A Cinquentinha Pela História Pela História Entendeu Tem essa de Vintão Não Cheirador De cartinha Pô Cara Isso aqui É nostalgia Pura Mano Nostalgia Pura Ó o sapão Eu acho Que eu fechei O set do Escuí Também Gente Eu acho Que eu fechei O set do Escuí Também O Izete Tá me trolando Já fechei O set do Ramires Já fechei Já fechei O set do Rajajon Rasputinho É agora É agora Li Li Não Vesuvian Duplimancy Calma Calma Rapaziada Torcedores Calma Torcedores Calma Que que tá caro Vesuvian Pela vez que você conjura uma mágica É Que tenha um Alvo Único Que seja um artefato Ou criatura Que você contou Ela cria um token Que é a cópia Caralho Isso parece ser bom Isso tá sem conto Forte A arte é lindíssima Acontece muito isso comigo De abrir cartas que eu olho E eu fico triste De ter aberto E aí eu descubro Tempos depois Checar até Tipo é muito cara Tá ligado É isso Acontece de vez em quando E me deixa feliz A normal é 60 Essa daí é 100 Essence Scatter Pô Esse Essa carta de Legends Aí nem pra sair no último booster Pra dar Pra dar um Como é que fala Uma tensão Astor Outra Academy Lorde Master United Coalition Vem no deck Do Do Geredileto Garna Adoro General Esse aqui também Eu devo ter fechado Sete Thorstein Founder of Benalia Nossa Que bonito Cara Essa ilustração Cara Que lindo Sete Barra Sete Ertai E E É preta É preta Cara É preta Cara TQS Cara Mas não é Xandrad Cara Ai Cara Ai Tinha muito Texto Aqui Tá ligado Tinha muito Texto Aqui Cara Ah Cara Ah Cara Por que faz isso Comigo Cara Meu coração Velho Ah Cara Breque A wizard Me odeia Mano Cara A wizard Me odeia Cara A wizard Me trola Muito Velho Não Não abri A lilliana Nem A lótus Ainda Caraca É mesmo A lótus Cara Eu não abri Nenhuma A lótus Vamos lá Dragãozinho Com soldadezinho Deus Seu filho Está aqui Deus Está falando Com você Deus Eita Dois terrenos Dois old duels Aí Bog Prayer of Binding Rafinho Islandinha Ai que coisa linda Cara Nossa Cara Magali Vileneve É muito É muito Sensacional Vohar Rada Não Cara Fajari Não Cara Falage Não Cara Moleque Falage Me dá Me dá Triga Jasmine Que 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 Carteça Gente Eu abri Um Planeswalk Que Nem Existe Cara E Não Abri A Liliana Se Vitri Dragon Master Custo 4 Planeswalk Lendário Pode ser O seu Commander O mais Um Até O seu Próximo Turno Criaturas Não Pode Atacar Você O Planeswalk Você Controla A menos Controla Pague 2 De Vida Gostei É Uma Propaganda Né Menos 3 Busque No seu Grimório Para um Dragão Revela E Na sua Mão Ah Eu Lembrei Dessa Carta Agora Que Eu Lembrei Nossa Tinha Esquecido E o Menos 7 Destrói Todos Os Não Dragões Eu Lembrei Dessa Carta Mas Ela Não Faz O Menos Sentido É Uma Carta UB Para deck De Dragão Tá Ligado Não é Foio Não Pô É Normal Pô Maneiríssima Cara Maneiríssima Para quem Tem deck De Dragão Five Call Essa Carta Ai Delícia Falta Só Mais Duas Falta Só Mais Duas Ainda bem Que Não Foio Eu Quero Ou Tudo Normal Ou Tudo Foio Como Já Abri Duas Normais Eu Prefiro Ficar Com Tudo Normal É Agora E Terreno Ah O Terreno Lá Das Lendárias Não É Tramporal Tramporal Esse cara até é Boa Eu Acha A arte Dele Irada Mas Eu Honestamente Eu Não Gosto Desse Terreno Eu Ainda Não Consegui Tipo Ver Nenhum Deck Tipo Nenhuma Vantagem Dessa Carta Ainda Tá Ligado Bird Bird Ih Ih Gente Isso aqui Tem que ter Algum significado Bird And Bird Bird And Bird Isso aqui Tem que ter Algum significado Não sei qual Mas tem que ter Vamos lá Esse aqui Vai ser o brabo Esse é o brabo Tô até sentindo Tá mais pesado Garninha Tá mais pesado Lagomus Primeiro e único Lagomus Que eu abri até agora Texturizado Texturizado Pô lindo Esse Lagomus Nossa Eu sou Apaginado Por essa carta Gente Me fez eu passar o carro No pré-release Evolved Slipper Full art Bonito Isso aqui não tá jogando No Melno Black Não Radinha Jasmininha Ratanabá Ratanabá Soul of Wind Fucking Grace Motherfuckers Eu espero que não tenha Nenhuma pessoa Americana Ou de países de língua inglesa Assistindo esse vídeo Porque Senão eu acabei de Destruir o O vídeo Tá ligado A pessoa tá assistindo Na Na Nos Estados Unidos Tá tomando café da manhã Com os quatro filhos Na sala Aí eu acabei de mandar Um Soul of Wind Grace Motherfucker Caraca Rapaziada Uma máquina Mítica Né Pô Brabo Brabo Bonito essa carta Ó Ó Ó Ó Ó Layline Esse booster aqui Eu acho que foi o melhor Até agora Um Soul of Wind Grace Um Slipper Um Ratanabá Uma Joira E uma Layline Binding Full Art Foil Catapimbas Carambolas Não sei pra que tanta cola Pra vir Pô Pra vir Pra minha carta de 20 reais Pô Me ajuda né Wizards Me ajuda né Pobre brasileiro Não pode ser feliz não Só queria abrir Um Tabernáculo Velho E nem era pra mim Tá ligado Era só pra abrir E ficar famoso Na internet Com clipe Cara Imagina o produtor Ou a produtora de conteúdo Que abrir um Collector Boost E abrir um Tabernáculo E gravar isso E postar No mundo Nas redes sociais Essa pessoa vai ficar Muito famosa Devia ter Pegou Acho que eu vou pegar mais Collector Boost Box Com a Com a Epic Rapaziada Se vocês acham que eu devo fazer mais unboxing de Collector Boost Box Em busca Da Do Tabernáculo Que é a carta mais cara de Legends Deixa nos comentários aí Beleza Garninha Teturizada Teturizada Essa aqui Acho que já tem 3 também Two Headed Hawkite É isso Hawkite Duas cabeças Queen Alienal Meu Deus Meu Deus Não aguento mais abrir Jasmine Rapaziada Não aguento mais abrir Rasputinho Rapaziada É a última? Não Tem mais duas Vem comigo DJ Não aguento mais abrir Meria Rapaziada Vem comigo DJ Vem comigo DJ DJ Ota Guardiã De Nova Benelha Essa aqui Eu também quero Pra minha coleção Pô Eu tô Tô Postando Que essa menina Vai ver jogo Rapaziada Tô postando Escreve aí Guardiã De Nova Benelha Vai ver jogo É um a cada 33 Collecto É Então deve vir Um a cada Ela tá vendo O jogo já? Brabo Mas aonde? No T2 Ou no Pioneer Ou nos dois? Já tenho duas Dela Quero pegar mais É que eu acho que Eu não vou jogar T2 Por enquanto Não Sabe? Eu Eu Tô Tô querendo Primeiro voltar A jogar o Pioneer Começar a jogar O Pioneer E aí talvez Mais pra frente Ali Depois de Brothers War Quem sabe A gente começa a jogar O T2 Não é texturizado Jolda A Mythic One My Friend Jolda Seja muito bem-vindo As criaturas lendárias Que você conjura Tem mais Te imagino Antes É o número De legendária Que a criatura Você controla Toda vez Que você conjurar Uma mágica Lendária De sua mão Exila Caraca Cascata Lendária Cascata Lendária Pena que não dá Pra pôr No deck Da de errada Né? Brabíssimo Pô Brabíssimo Or A Ether Channeler Esse cara é bom também Acho que esse cara Vai ver jogo É o Elias O Elias Aqui Outro Ramires A Yesha Nemata Eu não vou abrir Uma Shieldred Agora Nem uma Liliana Isso eu tenho Certeza Porque é uma Carta azul E é um Vodalian Mindsinger É isso Tá vendo? É isso É isso Não aguento mais Meu Ramires E olha que eu gosto Dele É Faltam Três Boosters Gente Três Boosters Já abrimos Duas Jaias E um Carne E zero Liliana Sheldra Meu Deus Me ajuda Wizards Me ajuda Wizards Tem que sair Tem que sair Essas Mulheres Wizards Pra ficarem Menos caras Eu ia falar mais barata Mas Mais barata É Não A Jane não A Jane não A Jane não A Jane não Por favor A Jane não A Jane Frexiana Agora A Jane passou Pro outro lado Pô Coloco Olha esse Raven Man Raven Man Custo 2, 2, 1 Bonito Texturized Texturized Olha essa textura Caraca Moleque Que isso É É o Magic É a Poke Pokemorização Do Magic Ih Alô Led Louis Mais uma A gente fecha o set Aí Oh Yes Motherfucker É o que eu É o que eu tô falando Rapaziada Um tefailerzinho Cara Branco Pra ir no meu deck De lieza Rapaziada É isso aqui que eu tô falando Gente Gente É isso que eu tô falando De filerzinho Branco Lindo 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 Eu juro pra vocês Que eu tinha esquecido Que essa carta era da Magali Vleneve Eu juro pra vocês Juro Juro Pra vocês Que eu tinha esquecido Que essa carta Era da Magali Vleneve Já Já É isso É isso É isso Perfeito 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 Será que a gente abre outra Rainha de otária Oh 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 Calma galera Calma rapaziada 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quando ela chegou Ela chegou Ela chegou Pra Destruir Tudo Toma Toma Toca a música Toca a música Dos ferexianos Rapaziada Dá pra entender nada Né Dei sorte Chegou Deu sorte Nossa Que coisa linda Já pensou Ter uma Liliana Atrás dela Já pensou Ter uma Liliana Atrás dela Ou outro Defiler Ou outro Defi Caraca man É isso É isso Eu não vou É isso É isso que eu não vou reclamar Tá ligado Isso aqui Isso aqui é elite Isso aqui É a elite Dos boosters Isso aqui Não tem igual Negócio de ficar Mandando Pô Pô Sei lá o que Sei lá o que lá Não mano Me manda as cartinhas Da Magali Vleneve Me manda A Showdred Falando Falando Ferexiano Pô Tomou Queimou a língua Queimou a língua Pô Nossa Cara Um forte Normal Forte Foio Jesus Amado Eita Faltam dois Boosters Ainda Eu acho Que a gente Não vai abrir Mais nada Melhor do que isso Gente Assim Honestamente Eu acho Que a gente Não vai abrir Mais nada Melhor do que isso Então Né Vamos Vamos Ser feliz Porque Abrimos Finalmente Uma Shieldred Né Uma versão Firexiana Gente Olha que coisa Mais fofinha Cobold of Korkip Zero Barrão Lindo Fofinho E uma Saprofitinha Linda Fofinha É isso É isso Gente Caraca Esse é o primeiro Soldado Benalista Que a gente abre Cara É isso Não tem Não tem mais O que falar A única coisa Que faltou A gente abrir A Liliana Sei que a gente Não vai abrir Infelizmente Seria Pô Muito brabo Pra Pra Pro nosso Conteúdo Né Olha Outra Danita Linda Texturizada Seria muito brabo Pro nosso Conteúdo Essa daqui Não é pouca coisa Não hein Archangel of Wrath Custo 434 Voar e Life Link E você ainda pode Dar a quicada Nela Com uma preta Ou uma vermelha Pra dar 2 de dano A qualquer alvo Nossa Essa carta é muito Boa Muito boa Ops Verraque Verraquinha Eu gostei muito Esse cara também Voar Isso aqui já perdi Quantos Quantos voar Eu tenho na coleção Já Meu Deus Alô Fernandinho Ninguém aguenta mais Fernandinho Xira Xira Alô Alô Meu querido Nerd Luiz Fechamos o set De Chivan Reef Dois fuartes E dois normais Foio E agora Sou canar Sou canar Uma mítica Tá bom Bom booster Bom booster É isso Já sabendo que Não iríamos abrir Uma Liliana Abrimos um Bom booster E Esse aqui Eu sei que tem gente Desesperada Por essa token O inseto De gravata Moleque Insetinho De gravata Rapaziada É isso E pra variar Um soldado É isso Furious Blow Vamos lá Último booster Último booster O que que aguarda A gente No último Booster Dessas duas Box Que a gente abriu Nossa Cara Isso aqui tá muito lindo Eu não canso de ver isso Meu Deus Zurzinho Zurzinho Lindo Maravilhoso Perfeito Sem defeitos É isso Zurzinho Texturized Uh Essa carta tava Quanto mesmo Rapaziada Quanto que tava Essa carta Duas míticas Uma atrás da outra Duas míticas Uma atrás da outra Elf Não gosta de elf Arão 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 Dir Tobi Nosso amigo Tobias Né Ih Isso aqui a gente abriu Gedit Ojanem Ih Aparente Daquele outro Ojanem Lá né Mítico Moleque Três míticas Num booster Três míticas Num booster Cara Que bagulho Errado Tá ligado Outro Ravenman Será que a gente abre Quatro míticas Num booster Acho que não né Bauru Que isso rapaziada Abriu um bauru Aqui ó Com tomate Ou sem tomate Custo quatro As três Os vormes Que você contou Tem mais dois Mais dois De trampo Moleque Cara Fadeca de vorme Que doideira Gente É isso né Eu acho que Que tá de bom tamanho Bem pessoal É isso Espero que vocês tenham curtido Esse unboxing Duas caixas De collector Booster De dominária Unida Tiramos aí Cara Duas cartas De legends Com Cheirinho de original Cheirinho de 1990 Tá Mas Infelizmente Não são cartas Muito caras Mas é isso Provavelmente As chances De abrir Uma carta Muito cara Nesses boosters De legends Vai ser muito baixa Mesmo É coisa de loteria Mas eu tô muito feliz Por esse booster Que eu abri Com a Shoulders E Frexiana E dois aí The Filers of Faith O The Filers Branco Da Magalive Leneve É um Full Art Um Full Art Foil Nossa cara Sensacional Fora as Dezenas aí Né As várias É Vários terrenos Full Art Foil Da Magalive Leneve É É uma coleção Realmente Que ela é mais cara Mas em compensação Vocês veem Que ela traz Pra gente Muito É Mais glamour No Magic Né Cartas Full Art Foil Versão alternativa Versão texturizada Queria saber O que vocês acharam Se vocês curtiram Querem ver mais Conteúdo de unboxing Aqui Agora com essa Nossa parceria Épica Com a Epic Game O que não vai faltar Né É A gente trazer Pra vocês Aí Conteúdo de unboxing De análise De review De produtos selados De Magic The Gather Beleza Então se vocês curtiram Deixa o like Se chegaram até aqui Não são inscritos no canal Se inscrevam Pra me dar uma moral Vamos em busca Dos 20 mil inscritos E deixa nos comentários Se vocês querem ver mais Não Thiago Eu achei pouco Duas boxes De collector booster É pouco Quero ver um vídeo Onde você abre Box Até abrir uma Liliana É isso Quer ver esse vídeo Deixa nos comentários Então Vou ficando por aqui Beijo no coração de vocês Até a próxima Falou Valeu Tchau